Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves Como você sabe o canal que traz tudo sobre funk Hoje o Brasil está gravando comigo e hoje não é pra vocês? Estamos juntos E hoje a gente vai falar sobre a live que dois policiais fizeram né mano Que é o Soldado Morão e o Cabo, eu esqueci o nome, vocês até me desculpem Mas enfim, isso tudo começou após uma treta dos meio que Soldado Morão e do Salvador, tá ligado? Porque o Salvador falou que não gostava dos policiais reagindo E que os policiais tinham que fazer o trabalho deles E tipo assim, deixar o trabalho dos MCs pra lá, tá ligado? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra E que se o Soldado Morão fosse o policial que queria mesmo na internet Ele fazia igual o da Cunha né mano, que era filmar a operação e tal Mas enfim, depois disso tudo mano, um respondendo o outro O Soldado Morão entrou em live com esse outro policial E acabou falando um pouco do Salvador Inclusive até zoando ele, que eu achei interessante né mano Porque a gente vê o policial como uma pessoa madura né Você fala assim, ah ele é de boa Ele vai soltar os argumentos dele ali Mas não, tá ligado? Ele meio que só chegou de cara já zoando E é isso? Então, ó, vamos, Morão, vamos fazer o seguinte Vamos ser rapidinho pra não dar muita moral pra aquele cara que parece o Kiko Eu vi os stories dele Eu vi os stories dele e ele dizendo pra você Na verdade, ele implorou Ele implorou pra você fazer a divulgação dele Então por favor, Morão, faça aí uma divulgação pro Kiko Pro Kiko com cachumba Pois é, ele deixou essa deixa aí no finalzinho dos stories dele né Ele deixou aí um vídeo que vai ser lançado segunda-feira Uma música nova E tá todo mundo falando que Ele quer praticamente que eu reaja a nova música dele né Só que eu vou pensar se ele vai merecer isso aí Não sei, eu tô Eu tô aqui vendo se ele for muito bonzinho Aí pode ser que eu faça o react Mas ele tá muito rebelde Ele tá muito rebeldinho Morão, a hora que você não estiver fazendo nada na sua vida A hora que você Cara, a hora que você estiver de boa não fazendo nada Reage essa porcaria aí Que a gente até sabe já o que é, velho E sabe o que ele faz? Ó, eu nem escutei, juro por Deus Eu nunca escutei uma porcaria da música dele Mas certeza que ele demoniza o policial Ele não gosta de policial Ele fala que o traficante é o cara É um péssimo exemplo pra nossas crianças Ele faz tudo aquilo que nós temos nojo, velho Essa é a mais pura verdade E como ele vive dentro de uma bolha, Morão Como ele vive dentro de uma bolha Ele quer alcançar o seu público Que é um público decente Essa é a verdade, cara Ele vive lá dentro daquela bolinha dele Cheia de fumaça Fumando maconha Ele vive fazendo aqueles react Eles ficam dizendo que é legal ter motão É legal ter carrão É legal que o traficante apoie a eles Que realidade que você vive Hein, ômice Salvador da Rima Você não passa, não peça um exemplo, velho Eu, quando eu tinha 13 anos Eu escutava Racionais, tá? Em 1997, tem muitos seguidores do Salvador Que não tinha nascido ainda Quando eu escutava rap O Salvador não tinha nascido Pra falar a verdade E eu, o que eu aprendi do rap Que é uma crítica ao sistema Até aí tudo bem, né? Isso é válido O Racionais Ele critica muito o sistema de todas as formas Critica polícia, normal Eu sempre escutei Racionais Só que o Mano Brown, o Eddie Rock Os caras que cantavam Eles davam uma lição De que o crime Prejudica O crime é um caminho tenebroso E ele coloca lá como No final de tudo A sua caminhada pelo crime Ela vai ser desastrosa E o Salvador Ele faz o seguinte Ele tem feito as críticas ao sistema Dizendo que Não gosta de tomar enquadro Que polícia é verme Polícia é porco Só que ele tá colocando Que aquilo Aquela caminhada É Vai terminar em ostentação Em cordão de ouro Em joias Em mulheres Em motos Carros de luxo Mas não A música A visão que ele passa Apesar de ser a vivência dele É uma visão do crime É uma visão pelo lado errado Então o que a gente passa Como policial Não é um caminho errado Pra vocês A gente quer passar Um caminho Que você seja honesto E se dê bem na vida Por mais que seja difícil O seu caminho Mas que você seja honesto É essa a nossa visão De policial Beleza? É isso aí, Mourão Sabe uma coisa Que eles não conseguem entender, cara? Que eles Eles estão fora da realidade São eles Que fazem mal Pra sociedade São eles Que manipulam A cabeça das crianças, cara Quando ele Quando esses MC da vida Esse MC Todd Me todinha Essa porcaria aí É só um exemplo de um Quando ele aparece fumando Maconha Ele está induzindo a criança, cara De 8, 10 anos Que está lá do outro lado Do celular, velho Aí nós pegamos Nossos celulares aqui Nós espulhambamos Com ele falando a verdade Porque o que nós Estamos fazendo aqui É falando, cara A gente está só expondo também E eles vêm aqui Nos xingar de verme Você pode ver Que aqui embaixo, Mourão Já tem um monte, ó Já tem um monte De maconheiros Nos xingando, velho Aí vem aquele monte De cara nos ameaçar Vem aquele monte De cara nos xingar Vem aquele monte De cara mandar áudio Ameaçar a família Esses caras São todos covardes Eles não são homens Tá louco? Deixa eu falar uma coisa Muito importante Os seguidores Do Salvador Eles vêm em peso Ameaçar a gente De morte Falar que a gente Tem que ser morto Baleado Que a nossa família Precisa morrer Mas os nossos seguidores Não atacam os MCs Exato E outra coisa O Salvador Ele disse com sua própria palavra Que não é pra gente Se intrometer no rap Não é pra gente Se intrometer no funk Eles não querem policiais Reagindo Eles não têm o direito De... Então ele está sendo arrogante Com alguns policiais aí Ou algumas pessoas Que gostam de policiais Que possam ser Admiradores da música dele Então ele está Botando um não Pra muitas pessoas Pra ouvir a própria música dele Então isso tudo É uma questão de maturidade O Salvador Está muito novo Tá? Porque ele está muito novo Ele tem que ainda Amadurecer Eu acredito que Com esses toques Que a gente fala aí Pra ele aí Lá pra frente Pode ser que muda Sabe, Tarouco? Ô Morão Uma coisa que você falou É verdade, cara O nosso público O nosso público O seu, o meu É diferenciado Eu não estou falando Diferenciado de dinheiro, não Eu não estou falando Diferenciado de dinheiro, não Pelo contrário Eu recebo Dezenas de mensagens Todos os dias aqui De pedidos de ajuda Eu digo Que é diferenciado Que anda pelo caminho Correto, cara São pessoas Que não usam drogas Querem que o praticante Seja um Fique preso São pessoas Que querem penas mais duras E esses nossos seguidores Não vai lá xingar o cara Mas olha aqui O tanto de O tanto de bandido Que tem aqui nos xingando É só você ler os comentários Cara Ô Morão E quando esses caras Te xingam Te ameaçam Quando esses caras Manda aquele monte de áudio Pra você Você não fica com medo, não, cara? Não é bom você sair da polícia, não? Não fico, não Eu só fico analisando Onde que vai a criatividade Deles me ameaçarem Eles têm muita criatividade Eles falam que têm Contato com o PCC de Curitiba Eles falam que Eles falam que têm Próprios policiais Que não gostam de mim Que tá passando a fita Pro crime lá em São Paulo Ah, é muita criatividade Desses caras Não tenho medo, não E outra coisa Vou avisar aqui Além de não ter medo Se vier Vem quente Que eu tô fervendo, cara Ô Morão Se fosse Ameacinha Ameacinha de puxechudo Com cachumba Ameacinha de puxechudo Com cachumba Nos fizesse sentir medo A gente já não tava mais na polícia A verdade é essa, cara Pois é Pessoal, compartilha Só aproveitando, Morão Compartilha a live aqui Compartilha a live Segue o guerreiro aqui Soldado Morão Soldado Morão Pra quem não se recorda dele Soldado Morão Pra quem não se recorda dele Ele que expôs o Silver Cop Soldado Morão O Silver Cop É pra todo o Brasil aí Faço questão de vocês, guerreiros Seguem esse cara aqui Porque é meu irmão de combate Agora eu vou falar Tá louca? Eu vou falar outra coisa Aproveitar O momento Eu nem sabia Que Salvador existia Todo mundo pediu Pra fazer um react Da música Ilusão Cracolândia Vai escutando isso aí Aí sem querer Sem querer Eu cruzei os braços Quando o Salvador apareceu E todo mundo falou Que eu não gostava do Salvador Aí eles criaram As pessoas criaram Esta ilusão Que eu não gosto Do Salvador Aí depois Todo mundo veio pedindo Pra fazer react Da música do Salvador Eu fiz De três músicas lá Uma Outfit Valioso Estilo Coyote E vergonha Pra mídia Não critiquei A pessoa dele Eu respeitei Ele Apesar dele ter A parte De crítica Pra caramba Polícia Eu fiz o contrário Eu respeitei O cara Né Veja bem Taroco Olha onde que chega A imaturidade Do Salvador Ele nunca Chegou Pra mim E falou assim Porra O PM elogiou Uma música Que eu tava lá E ele nunca chegou Pra aquele menino Que cantou a música dele Na periferia de Curitiba Na Vila Verde A criança de dez anos Que é fã do Salvador E é fã meu também Em Taroco Sabia que tem O cara que é fã do Salvador E fã meu Sim Sim Aí A criança Cantou lá Um trecho que fala Que Polícia é verme Sabe o que eu fiz Com essa criança Dei um abraço nela Fiz a doação De uma bike Pra ela E virei amigo Daquela criança O Salvador Ele não gosta De elogiar Essas partes Ele não Ele não Ele não é capaz De elogiar Um policial Eu posso elogiar Um MC Eu tenho Eu tenho capacidade De elogiar o MC Mesmo que o MC Esteja até criticando O sistema Porque eu Eu tenho Maturidade na vida Taroco A questão do Do Salvador Ele ainda É ser moleque ainda Entendeu É verdade Ô Morão Nós como os policiais Ó A nossa experiência Essa que a gente tem Cara Quantas casas Nós entramos por dia Pra ajudar O mais necessitado Velho Pedido de socorro No mínimo Por dia No mínimo Cinco vezes por dia No mínimo No mínimo O que nós vemos Cara A gente vê Criança passando fome A gente vê Que o pai Foi preso Que a mãe Está traficando Que o irmão Está preso Também Quantas vezes Morão Nós ajudamos Cara Nós damos cesta básica Fazemos vaquinha Damos presente Mas isso Sabe o que o Salvador Falou Na história dele Ele falou Que eu não deveria Estar Falando Sobre rap Ele falou Que eu deveria Estar Trabalhando Taroco Ele falou Por que você Não está trabalhando Na rua Sabe Taroco Eu atendo Oitocentas Ocorrências Por ano Eu já cheguei A atender Oitocentos E cinquenta e três Ocorrências Sozinho Na minha viatura Todo ano Eu tenho Uma média De oitocentas A novecentas Ocorrências Atendidas Eu não estou Trabalhando Ele falou Que eu não estou Trabalhando Meu trabalho É criticar o rap E ele falou Que nós policiais Não estamos Ganhando bem E a gente Está desesperado Para ganhar dinheiro No youtube E está desesperado Para falar mal dele Olha a visão dele Ele acha que A gente está no youtube Para ganhar dinheiro Eu não estou no youtube Para ganhar dinheiro Meu amigo Eu estou no youtube Para passar uma visão Boa para a sociedade Eu estou no youtube Para passar o lado Positivo da polícia Que a mídia Passa o lado Podre da polícia O jornal nacional William Bonner Fátima Bernardes O jornal A folha Eles passam O lado podre Para você E é por isso Que eu estou no youtube E o taroco também Para mostrar Que tem herói na polícia Para mostrar Que tem pessoas Que arriscam a vida Todos os dias Sai de casa Deixa de cuidar Da sua própria filhinha Para ir cuidar Da filhinha dos outros É isso que eu estou no youtube Não é por dinheiro não Igual ele falou Que eu estou no youtube Por dinheiro Que eu estou desesperado Por grana E estou reagindo a ele Para ganhar grana Eu estou no youtube Para mostrar Que a polícia Tem um lado nobre Na corporação E eu vou propagar Isso para o Brasil inteiro Belas palavras No youtube O tanto de maconheiros Que tem canal No youtube Existem milhares De canais No youtube Porém Existem pouquíssimos Cara Pouquíssimos Canais de policiais Que vem Pegam o telefone E falam a verdade E esses caras E esses policiais São escurraçados Por uma grande maioria Dos MC Essa é a verdade Então morão A verdade é que Esses caras Tem medo da gente Porque nós não fazemos parte Da patota dele E tem medo dele A gente quer prender O traficante A gente quer prender O cara Que ele fala Que é bonzinho A gente quer prender O cara Que ele fala Que ele foi injustiçado A gente quer prender Você pode ter certeza Se a gente pegar Qualquer MC Qualquer um Com droga Etc Com arma Vai ser preso Vai ser preso Aqui no estado de São Paulo No Paraná Vai ser preso Onde for Nós não temos medo De vocês Essa é mais pura verdade Ô Mourão Eu acho que já é bom Você fazer o encerramento Pra live não ficar Muito grande Eu já vou pedir Pra galera Compartilhar Pra compartilhar E seguir Esse guerreiro Mourão Meu encerramento É o seguinte Por mais que eu seja Moderado nas palavras E meus reacts Falando que De vez em quando Eu me coloco No lugar do MC Da vida sofrida Que ele teve Desde criança Mas eu digo aqui Com todas as palavras Se você for Pro lado errado Como diz as letras Dos MCs Trombar com a minha viatura Com a viatura Do taroco Fazendo coisa errada A gente não perdoa não Nós não queremos saber Se você está Influenciado por música Se você está passando O aperto Foi pro caminho errado É algema Cadeia E procedimento Pra você Essa é a minha opinião Beleza? Beleza Mourão Vamos ficando por aqui E antes de encerrar Quero agradecer você Cara Pela sua coragem Pelo esse belo trabalho Que você está fazendo Aí no Paraná Ô Mourão Eu estou sentindo Um frio Eu estou sentindo Um friozinho Bem humano Sobindo na coluna Desses MCs Um friozinho Bem humano E parabéns Guerreiro Você está de parabéns Parabéns por ter mostrado Esse lado Que a gente não conhecia Obrigado Taroco Eu que te dou parabéns Você é bem maior Do que eu Aqui no Instagram Você é bem mais conhecido E você é um super herói Um super herói de fada Porque a gente Quem ainda não te conhece Pesquise aqui Renato Taroco E veja o que ele fez E vocês vão se surpreender Eu te admiro muito Taroco E esses caras Valeu Mourão Obrigado E esses caras Acha que a gente tem medo Quando ele vem xingar A gente aqui no comentário Ah Para com isso É engraçado É engraçado Fica com Deus Forte abraço Um abraço Até mais Tchau Pera aí veja Deixa eu cancelar isso aqui Como é que cancela Eu vou sair Vou apertar o X aqui Beleza Vai Vai Dois, três e Já Isso já foi citado aqui Tem a grande diferença Do você fazer um comentário Do fato Cada um vai enxergar o seu lado Cada um defende seu peixe Infelizmente cada um vai pular de cabeça E olhar para trás Para mim o que aconteceu Desde o início Foi o seguinte Tem um público Aí já deram Já deram espaço Para os policiais Entrar Fazer um react De funk De funk Oh mano Policial nenhum veio Não vai apoiar ou ajudar o funk Mas fez por quê Porque é uma coisa Que a gente nunca Não via Uma novidade E é um policial Que todo mundo coloca Polícia e funk Como lados Opostos Então aí Depois disso O cara falou assim Não Vou fazer um react E ele veio tranquilo Sim Mas ele é Só que vai enxergar Com certeza vai ter divergências Eu acho que se Esse jeito dele Tipo assim Se ele não gostou de uma música Não reage Não fala Tá ligado Vai brigar com o cara Ali pra que mano Tá ligado Mas eles estão dando tiro No próprio pé Você sabe por quê Quem está vendo As reações deles É o público funk É O outro carro lá Falou Ah ele quer o seu público O público Família O público de idade Ele quer saber Ele quer saber Ele não perde tempo Para parar Para ouvir esses dois Falando de um funk Ele não Porque a vida De quem está vendo Nem sabe quem é O gente não sabe Nem quem é o artista Acaba que esses dois Estão ganhando mídia Com o público funk Eu acho que é o contrário Eles Eu já conversei com o Soldado Mourão No Instagram Achei ele um cara Mil graus Só que tipo assim Não é o Salvador Que quer o público dele Até porque É uma dimensão Totalmente diferente Você viu tanto Seguidor Vamos colocar aqui O público do Mourão O público do Mourão Essa é uma música Do Salvador da Rima O Mourão Foi lá E comentou Fez o Riel Mano O público dele O máximo Que vai fazer É uma pequena porcentagem Lá e ver uma vez Não é o que vai ficar ouvindo Que é o que dá lucro Para o funkeiro Não é o que dá lucro Para o funkeiro É o que vai lá olhar Para criticar Para nós não é interessante Esse público nem é interessante Se o Salvador For olhar na bem Na verdade Ele nem está conversando Com o Mourão Nem com ninguém É perder tempo Tem coisa na vida Que é perda de tempo É você atrasar O seu progresso É muito Em ponta de faca Mano Ao invés de eu Ficar debatendo Com alguém Que não quer o meu bem Eles não querem o bem No cara Eu vou ficar perdendo O meu tempo Sendo que eu podia Estar com a minha família Criando uma música Dentro de um estudo Mano A gente tem que focar No progresso Isso aí é perda de tempo É velho E aí o que eu falei Com os seus dois Tipo assim Parece que todo mundo Está assim É Defenderam Igual um cavalo Defenderam Sua causa Minha causa é essa Eu não quero saber O que você tem pra falar Você me respondeu Eu vou te responder Defenderam É o que sempre foi dito No meio de funkeiro Igual Eu gosto muito Do Lelê J.P. É um cara que comenta Muito de Deus A família evangélica Está na minha pegada Eu curto ele demais As letras dele É um consciente foda Eu acho muito fácil Pra vocês vão Eu não gostar de funk Eu escolher os funks Que tipo assim Você é um cara de família É um cara Com os valores preservados Essas coisas assim Antigos É muito fácil Eu pegar pra você Um funk putada E falar Escuta O que você acha disso No sertanejo Não tem nada errado Você vai detonar No pop Não tem nada Pornográfico É a mesma coisa Você pegar um rock Pra mim pesado Eu vou falar Mano Eu não consigo escutar Isso Você vai me desculpar Mas eu não consigo Não é de mim Eu escuto alguns rocks Mas ainda que as coisas Mais leve Tá ligado É mais tipo Pro pop Mas eu não consigo Escutar um rock pesado Então se me vir Com a opinião De um rock pesado Eu falo Mano Eu não gosto Eu acho Meio sei lá Mais macabra Uma coisa assim Entendeu Eu só acho o seguinte Eu acho não Eu creio que a maioria Das pessoas vão pensar Como eu penso Quer criticar algo Não envolva a pessoa Critica a situação Porque as vezes O que a pessoa Tá fazendo hoje Ela não vai estar fazendo amanhã Aí você vai as vezes Julgar uma situação Que as vezes Nem vai continuar Ou pode mudar Ou pode piorar Então critica a situação Não a pessoa É igual se eu tiver Algum problema com você Eu vou chegar aqui E falar Pô negão Você fez isso Que eu não gostei Eu sou diferente Eu chego e falo Pô você é um cara da hora Você tem talento Isso, isso, isso E você é bom Só que isso Eu acho que pode melhorar Pô Crítica construtiva Então quando é destrutiva É porque você quer Desmoralizar a pessoa Você não quer Que ela mude Naquilo que te desagrade Pô Flávio Eu acho que isso não tá bom Se você fizer assim Assim Eu já vi o Gabriel Monteiro Fazer isso Pô cara Eu acho que se você Parar de roubar E pedir uma oportunidade De trabalho Opa Construtivo Você tem uma solução Pra situação Ao invés de você chegar E detonar a pessoa Verdade Então é mais fácil Você vir e dar uma boa ideia Do que só criticar E não ajudar em nada Tá por reto Então esse foi o vídeo de hoje Nem moro rapaziada Deixa suas opiniões Em comentários O que vocês acham sobre isso Não esqueça de se inscrever É nosso Valeu